Fui convidado para falar aqui com vocês sobre a conciliação e a resolução de conflito por métodos alternativos aos métodos tradicionais de resolução de conflito. Nós não temos mais, isso não é novidade nenhuma. Nós não temos estrutura, nós não temos condições de com o modelo da justiça, do judiciário, da jurisdição tradicional atender a milhares e milhares de demandas novas todos os dias, todos os dias frente a esse sistema nosso, não digo convencional, ao nosso modelo tradicional de prestação. De jurisdição, não temos. Eu não estou, mesmo porque sou juiz de carreira, juiz concursado de carreira. Então, por evidente que eu tenho um fascínio, uma admiração pela ação, pelo processo. Eu tenho um apego e uma admiração. Ninguém aqui está pregando que nós, que devêssemos destruir o judiciário, que devêssemos pegar os códigos de processo civil e jogar no lixo. Ninguém está pregando isso. O que nós estamos aqui tentando pregar, felizmente, com algum sucesso no Brasil inteiro, é que já tivemos no Brasil, na Constituição de 1824, inclusive, no artigo 161 dela, primeira Constituição do país, do Império, nós já tivemos serviços, serviços de mediação e conciliação, serviços de atendimento ao público. Pena que depois veio a República e Deodoro acabou com isso. Dei uma olhada na história que os senhores vão divergir ou concordar comigo. Foi uma lástima. Bem, então ninguém está aqui pregando que se deva extinguir a ação, fechar o judiciário, nada disso. Nós temos aqui, por lá, um sistema mais leve, um sistema mais simples, como nós já tivemos no Império aqui no Brasil. Como nós temos em Portugal, como nós temos na Espanha, como nós temos na Itália, nos Estados Unidos. Até na Argentina nós temos. É, até na Argentina nós já temos. Por favor, vamos, não vamos sobrecarregar o Estado com essas demandas, que não são necessárias à jurisdição sentenciar, porque nós podemos, através de métodos alternativos de resolução de conflito, compor essas demandas, compor esses conflitos de um modo muito mais inteligente, muito mais barato. E, para fechar essa parte da minha fala, quanto à ação, a ação e o processo e o procedimento judicial, a resolução do conflito, através desses métodos alternativos, desses métodos mais adequados, ela resolve o conflito sociológico. Nós dois sentamos, conversamos e nos entendemos. A sentença, nem sempre. Para não dizer, que senão depois eu vou sair daqui com a consciência pesada, deu mesmo me criticando, para não dizer, quase nunca a sentença resolve o conflito sociológico. A conciliação, a mediação, são formas alternativas de resolução do conflito e elas conseguem, a arbitragem, elas conseguem resolver todo o conflito, todo o litígio, porque as partes são em condição de se acertar. Tanto é que quem advoga aqui, qualquer advogado ou qualquer pessoa que fez estágio em uma faculdade de direito, já passou por essa experiência no tal do direito de família. direito de família, você põe o pessoal sentado um na frente do outro, aquele pessoal, aquele marido e aquela mulher que não quer ver nem pintado de ouro, aquele sem vergonha. E daí para fora, e já não é a primeira vez, doutor, que este, se eu não estivesse aqui falando em público, eu ia usar o adjetivo, que a patroa lá usou para referir-se ao maridão, que ela escolheu. Mas afinal, é, porque tem pessoas que pensam que indo no fórum, o juiz substitui as pessoas, substitui os problemas, nós mesmos é que arrumamos os nossos problemas. Por isso que eu disse, casei bem. Mas afinal, imagino, cai entre nós, que ninguém nos ouça, imagino que casei bem. Mas afinal, então, nós temos que, dentro desse propósito de solucionar conflitos, nós temos experiência, destacadamente na vara da família, onde, você com paciência, investindo, e, afinal, interferindo quase, investindo, mediando, não digo interferindo, mas, mediando, você consegue compor o problema que era uma pensão alimentícia, o problema que era, em tese, no processo, o direito de visita, e, mas junto, tinha toda uma carga de ressentimento, toda uma carga de raiva, de ódio, quase, misturado com amor, e, e vira um consultório sentimental, o gabinetão do juiz, e é por aí mesmo, e vai muito mais longe, é, vira, um modo de reparar, os conflitos de vizinhança, vizinhos que estão brigando por 15 centímetros, santo Deus, vai ali, e acerta tudo aquilo, você vai resolver, não só, o caso, como eu fiz com a sentença, que não resolveu o conflito sociológico, aquela sentença que eu dei lá em concórdia, resolveu, bem, muitíssimo bem, tanto é que foi confirmada, em todas as instâncias, resolveu, maravilhosamente bem, o processo, mas não resolveu o caso, o caso, foi, foi, detonou, detonou o conflito, a sentença detonou, aguçou, mais ainda o conflito, então, a minha, o meu pedido, aos senhores, o meu pedido, como cidadão, o meu pedido, como juiz, de direito, como magistrado, de carreira, eu faço um pedido, aos senhores, agradeço o convite, e faço um pedido, aos senhores, reflitam, sobre essa conversa, que tive com os senhores, e faço um pedido, e faço um pedido, e faço um pedido, Obrigado.